Carica! Dentro dele com força! Poxa, eu achei um estourou, gente! Fala aí, fala aí quanto eu ganhei! O cara ganhou R$250,00 com R$1,00! Eu pensei que era R$25,00, João! Só que aí foi R$25,00 em total, vezes... 10 vezes, 10 vezes R$25,00! Imagina se pegar 100 vezes, Júlio, R$25,00! Isso aí, rapaz! R$25,00! Que R$25,00? Claro que é! Quanto que é? R$100,00 vezes R$25,00? R$25,00! R$25,00, pô! Ah, pô! R$25,00, pô! Rapaziada, é o seguinte... Estou jogando um joguinho aí do Tigre... Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram, né? Mas, para quem não conhece ou para quem conhece... Está dando dinheiro bom, entendeu? Quem quiser aí saber, me chama lá no Instagram... Pesal Candelaine... Trocar uma ideia com vocês lá... Tem um robôzinho que está pagando muito aí... Ganhei ou não ganhei? Ganhei hoje, ó... R$250,00! Achei que era R$25,00 e fui olhar... R$250,00! O Júlio não está como também? Está fazendo a banquinha, né? Está com R$50,00 já! Está dando dinheiro, hein, rapaziada? Já viu essa parada aí, Rafael? No robôzinho já? É? Meu irmão, joga também! Joga mesmo? É viciado? Ganha ou perde? Ganha, mas também perde, né? É, é... Balguer é casa de sorte, né? Aposta! Você vai perder ou vai ganhar! É isso aí! Você tem que saber a hora de parar! Essa aqui é a parada, certo? E é o seguinte, rapaziada, ó... Quem colou aqui? Olha o meu mano Caicadas aqui, ó... Fala, Caic! Fala dele! Foi para a escola hoje, não? Feita-feira, né? Ninguém vai para a escola! Aí, logo ganhei! Chuta quanto ganhei agora! Chuta quanto eu ganhei agora no robôzinho! Com um real! Chuta! Tá de brincadeira com a minha cara! Não dá para sacar agora, não! É um saque por dia! Tá desacreditando, gente! Tá desacreditando! Mostra essa banquinha aí para a rapaziada ver aí! Minha banquinha tá puxa, né? Não, mas pelo menos tá recuperando, entendeu? Vai começar a pagar agora! Eu tava com 5 contas, rapaziada, ó! O bagulho tá funcionando aqui, entendeu? Esse é o joguinho, rapaziada, ó! Fortunity Rikers! Fortunity Rikers! Aí, quarentinho, ó! Tava com 5 contas, ó! Vai começar a pagar, entendeu? Isso é gerência de banco! Eu tô ensinando ele pra jogar, rapaz! Tô ensinando o Júnior a jogar aí, entendeu? Tá ganhando dinheirinho já! Certo, rapaz? Aí é o seguinte! Hoje vai logo o meu mano Kaique aqui pro relo, certo? Com o meu mano Rafael! Rafael Zaras! Faz tempo que você não empina ou não? Começou as aulas! Tá nem dando pra empinar, né? Tá nem dando mais, né? Tá alçado os caras estudar tarde ainda! E aí, meu mano? Tá preparado? É o seguinte! Rapaziada, essa aqui é dentro do tubarão! Fio 4, 3 passada áspera! Que o Kaique vai tá enrolando aqui! Já empinou com essa linha aqui já, meu mano? Então já enrola aí já! Certo? Ô, Júnior, essa linha de trás tá com trinca? Não, essa linha é suave! Não? Essa amarela aí da frente aí? Não, essa daí eu vou tirar! Tira essa daí, ô Kaique, da frente! Pode pôr? Quem quiser adquirir essa linha já sabe, né, rapaziada? É melhor o que tá tendo aí! Link na descrição! Vocês podem estar comprando aí! Não vão se arrepender que a linha é top! Entendeu, rapaziada? Já empinou já, Kaique? Com ela? Só segura assim, ó! Ô, Rafael! Já empinou com ela? Segura! Bota a mão aí! Vai enrolar também? Então, rapaziada! Os dois vão com a mesma linha aí, certo? Só tirar essa aqui? É, só essa aí da frente, hein? Puxa, aí é bom pra jogar no chicotinho! Quem que você acha que vai cortar o Obi, ó? O Rafael! E você, Júnior? Ai, eu vou no... Carcadas? Um a um, rapaziada! Por que Minecraft? Ai, eu choro direito! Caramba, você joga Minecraft, Kaique? Sai, pô! Hoje tá de brincadeira, viu? Eu já joguei Minecraft já, mano! O bagulho é daorinha! Rapaziada, olha como é que tá o tempo ali, ó! Vai cair um mundo! Vamos jogar Minecraft? Um mundo! Imagina forrar um milhão! Vamos jogar Minecraft hoje? Todo mundo vai! Bora! Vou mostrar pro Luiz, eu vou mostrar pro Luiz a forra, ele vai... Não tem não! Hein, Júnior? Vou mostrar pro Luiz a forra, ele vai ficar como? Vai ficar doido dele! Certo, rapaziada? Ó, comenta como é que tá de pipa na quebrada de vocês aqui! Tá muito fraco, porque a galera tá estudando a tarde, então tá difícil, ó! Como é que tá o tempo aqui, ó! Chuvoso! Pode chover mais tarde também, ó! Pode rolar aí, meu irmão! Pode rolar! Pode rolar, pode rolar, pode rolar! Você faz 150 agora, você sabe que nunca mais joga, né? Lógico que é, Júnior! Imagina fazer mil, Júnior! Ah, mano, mas... Vou dar umas tacadas nas pauladas, acho que não vou sacar não, Júnior! A cara do Rafael! Três horas nas tapas, mas dá pra fazer uma betzinha de 15, Júnior! De 10! Tem não, hein, Júnior! Mas é um fumo da perocitão, mas você que sabe, meu mano! Aí, ó! Imagina, 25 vezes 6! Sabe que já enrolou aqui, certo? Agora vem aqui, meu mano, Rafael! Vamos rolar! 25 vezes 6! É 25 mil! Essa é a do Tiaguinho, Júnior! Vai querer colocar de onde, Kaique? Daqui! Daqui? Rafael vai de lá de baixo, então! Certo? Tá capeta do timão! Manto do timão! Tuxavão! Tuxavão! Já comenta aí, rapaziada, se você é corintiano ou não! Só corintiano respeito! Comenta aí o time que vocês torcem aí, certo? Kaique, o Rafael vai estar enrolando a dente de tubarão aqui, certo? Vamos esperar enrolar aí! Kaique, já pode subir o seu já, meu mano! Vai cair mó tempestade! E eu já vou deixar meu carro como? Tomar um banho? Ficar precisando? É, pra tirar um negócio dali! Negócio nada, filho! Negócio nada! Companha, então, rapaziada! Já comenta aí quem você acha que vai cortar! Vamos esperar eles aí e já volto com vocês, certo? Vambora! Rapaziada, ó! Kaique já vai subir o dele! Já enrolou já, Rafael? Já enrolou? Oi! Deixa eu arrumar esse tipo aqui, então! Pera aí! Vai, rapaziada, ó! Rafael já conseguiu colocar o dele, certo? Vai cair mó água, rapaziada! Vai cair muita chuva! Colocou, Júnior? Peguei muito! Puxa o bagulho! Só puxa, Júnior! Puxa e descarrega! Aí, ó! Boa! Espera aí, rapaziada! Deixa ele descarregar, hein! Vai, rapaziada! Vambora o quê, Chego? Tá nem chovendo, meu! Tá agorando o bagulho, Júnior! Descarrega, Kaique! Descarrega! Quando você quiser, Kaique! Pode ir, Rafael! Aí, ó! Pode ir, hein! Vambora! Eita! Eita! Jogou por baixo! Vai suspender na mão! Afundou! Do Rafael estourou ali! Não sei o que aconteceu! Ixi, Maria! Vai perder o Pipa! Olha as voltas lá! Aí é alçada! O vento mudando! Começando a chover! Já enrola já, Kaique! Vai chover forte agora, fi! Já guarda a roca aí, já! Vou fechar o bagulho do carro! Ele até desolar, família! Olha aquela parte de cima! Olha o mês que vai fechar! Fechou! Nossa, eu vou entrar, Júnior! Enrola, Kaique! Enrola já era, rapaziada! Cancela esse rel aí! Certo? Começou a cair mó toro aqui, ó! Acho que vai estourar a linha do Kaique, ó! Pô, esse aqui tá? Quem tá morrendo aí? Ninguém! O do Rafael enroscou lá! Ô, esquece isso daí, Jão! Vai começar a chover! Olha lá, olha lá! Olha lá a chuva vindo! Ah, não é falar que você tá vendo a chuva ou sabe! Rapaziada, não deu pra gravar esse vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Deixa o likezão, se inscreve no canal! Não deu pra tirar o relo, né, Júnior? Vem pra cá, mano! Mas também a gente vai postar isso aí! Próximo relo a gente grava aí! Entendeu, rapaziada? Vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Até o próximo vídeo! Forte abraço pra todos vocês aí! Valeu!